Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dividir com vocês mais uma história muito legal, uma fábula, um conto super bonito, super reflexivo pra gente ter alguma perspectiva nova sobre diversos aspectos da nossa vida. Bom, o nome da história que eu vou contar hoje é O Pote Rachado. Mas, antes de começar, se você aí ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem mandar sugestões de temas, pedidos de vídeo, de orientação, sugestões de histórias, de receitas, de livros e o que mais vocês quiserem através do e-mail afabipurem.com e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? E conta essa história que existia um homem que todos os dias levava água pra casa do seu mestre. E aí ele tinha dois potes, um deles intacto, perfeitinho e o outro tinha uma rachadura. E ele carregava esses potes todos os dias numa vara sobre os ombros. O pote perfeito chegava com a água intacta na casa do mestre. Já o outro pote, que tinha uma rachadura, acabava pingando pelo caminho e chegava praticamente na metade, quando chegava na casa do mestre. O pote perfeito se achava todo, todo, porque afinal de contas ele fazia o trabalho dele com perfeição. Já o pote rachado sentia-se muito envergonhado de sua imperfeição e acabava se sentindo miserável por ser capaz de realizar apenas metade do trabalho que ele achava que devia fazer. Um dia, morrendo de vergonha, ele falou pro homem na beira do poço. Estou envergonhado e quero te pedir desculpas. E o homem não entendeu e falou, mas... Por quê? Por que você está se sentindo envergonhado? E ele falou... Nesses dois anos, todos os dias, eu só pude entregar metade da carga. Porque essa rachadura do meu lado faz com que metade dela vaze por todo o caminho. E por causa do meu defeito, você tem que fazer todo esse trabalho e por não entregar toda a água, acaba recebendo menos salário pelos seus esforços. O homem ficou triste pelo sentimento do velho pote e respondeu amorosamente. Quando retornarmos para a casa de meu mestre, quero que admire as flores ao longo do caminho. E aí, no caminho de volta para a casa do mestre, o pote foi observando que no caminho existiam diversas flores selvagens, lindas e coloridas, e isso deixou ele bastante contente. Mas, chegando na casa do mestre, o pote, novamente só com metade do seu conteúdo, sentiu-se envergonhado de novo e pediu desculpa para o homem. Eis que o homem disse... Você notou as flores no caminho? E você notou que também só haviam flores do seu lado? Pois é. Eu, quando soube da sua imperfeição, do seu defeito, transformei ele em vantagem. Lancei sementes de flores do teu lado do caminho e você as rega todos os dias enquanto nós voltamos do poço. E por sua causa, por dois anos, eu pude enfeitar a casa do meu mestre com flores. Então, se você não fosse do jeito que é, meu mestre não teria flores para ornamentar sua casa. Então, se você souber reconhecer os seus defeitos e transformá-los em vantagem, vai ver que eles também têm beleza. Afinal de contas, essa história não mostra que defeitos são apenas uma questão de ponto de vista. Afinal de contas, a gente não pode esquecer que somos bilhões de pessoas do mundo e nem todas as pessoas pensam igual. Então, a gente não pode achar que todo mundo vai agir exatamente igual a todas as situações, ter as mesmas opiniões. Então, de repente, uma coisa que você acha que é um defeito, para uma pessoa pode ser uma característica super comum ou até uma qualidade. Então, pare de se menosprezar. Pare, principalmente, de menosprezar o outro. Porque é muito fácil a gente apontar os defeitos dos outros e esquecer que a gente também tem a nossa cota de defeitos. E da mesma forma que a gente tem que lidar e aceitar os defeitos dos outros, pense em quantas pessoas são obrigadas a aturar os seus próprios defeitos. Então, fica aí a dica de reflexão. Pensem no valor da vida, no valor de cada ser humano. Cada pessoa conta, cada pessoa tem em si a capacidade de alcançar a iluminação, de fazer coisas incríveis, de alcançar a sua revolução humana. E é nisso que eu acredito. E é pensando nisso que eu venho aqui trazer essas histórias para tentar incentivar vocês. Não desviem-se do bom caminho. Continuem evoluindo sempre, porque vocês só têm a ganhar. E o mundo também tem a ganhar com isso. Porque, afinal de contas, a partir do momento que a gente entende quem nós somos, o que nós temos a melhorar, o mundo também acaba sendo refletido nisso. Porque as nossas ações, a gente sai espalhando por aí. Então, é como eu já falei em diversos vídeos. A gente gera causa através de pensamentos, palavras e ações. Então, quanto melhor as coisas nós cultivarmos na nossa cabeça, nas nossas ações, nas nossas palavras, o mundo todo só tem a ganhar. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa história, que vocês pensem nesse assunto. E se vocês tiverem sugestões de história, podem escrever aqui nos comentários ou mandar pra mim no e-mail que eu falei lá no começo do vídeo. Tá bom? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal pra receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima. Tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.